Oi, oi, tudo bem? Bem-vindos ao novo Music On. Como diz o título, Nada Me Podra Parar. A Luna é uma garota que não se pode vencer tão facilmente. Pode ter raios e faíscas e tudo o que ela tiver que passar. Para qualquer coisa, ela sempre tem um objetivo. Ela mostra para as pessoas que as coisas podem ser feitas com esforço e dedicação. É óbvio que a Luna não para por nada. Pode acontecer qualquer coisa e nada pode pará-la. E sempre vai adiante, sempre luta pelo que quer. E o mais importante, ela não se dá por vencida. É uma música que, apesar de ser um desafio muito grande ter que falar um pouco de inglês e espanhol, é uma canção que dá ânimo para seguir em frente e correr atrás do que você quer. E nunca se dá por vencida.